Salve, salve galera da Queda Livre, tô indo em Pantoja pra mais um salto, tá, domingão de sol e eu vou saltar com a Raquel, cadê a Raquel? Procurar essa menina, cadê a Raquel? Tava perdido, e aí Raquel, planta pro salto? Pronta, preparada. Me apresenta as amigas que eu quero ver você aí. A Ana, a Camila, a Camila, quem mais? Cadê a Edna? Edna, que aí? Vai subir não? Não vou subir com o Vardona. Ah, não vai, é só 12 mil pés de 200 por hora. E aí Raquel? Oi! Pronta por emoção? Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 I am chosen, I am free. I am living for eternity Free now, forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now, forever Ever 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 Maravilhoso, você é de bola Parabéns, bem-vindo ao mundo da toda a vida Volta sempre, chama a galera pra cá Muito obrigada, bora que a gente vai Tira essa bunda do sofá e vai soltar com a chada livre Você é de bola Plane em pantal, já fui? Obrigada Tchau Tchau